Olá pessoal, eu resolvi fazer um vídeo. Hoje eu vou plantar uma cana aqui e um capiaçu. Aí foi arado, foi gradeado e agora o tratorista vai riscar para mim colocar a cana no risco. Vai ser cana e um pouco de capim e capiaçu. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui só para mostrar para vocês aqui. Aqui está a terra aqui, foi arada, foi gradeado e agora o tratorista vai riscar ela aqui agora para poder fazer o risco para a gente colocar a cana no risco. Jogar um calcário e um adubo. Aí pessoal, bota na terra para vocês aqui. Arada. Está dando para ver, o sol já está quente. Se não tiver comida para a vaca, não tem jeito. Vaca sem comida não dá leite. Infelizmente tem que ter o alimento para elas. Tem que preparar o alimento nas águas, porque quando chegar na seca tem comida estocada. Ali embaixo eu já estou com um capim ali, já quase bom de já tratar delas. Está dando para ver lá embaixo. Aqui lá também, um pedaço dele. Eu vou plantar aqui em cima também. Agora ele vai riscar aqui agora para implantar a cana. A cana está ali, olha. Tem um calcário ali também. Mostrar aqui. Aqui mais ou menos deve dar mais ou menos meia hectare. Arada ou mais um pouquinho. O calcário. E a cana ali, olha. A cana está amontoada na beira da cerca. Então vamos plantar. Vou plantar aqui a cana. Aí o que faltar eu vou enterar que aqui é capim ali, olha. Está ali embaixo ali, olha. O capim também está bonito. Eu vou plantar um pouco dele. Deixei uma moitinha dele lá na frente para tirar a muda. Aqui, olha. Agora vai riscar aqui. A gente vai colocar a cana no risco. Olha ali, olha. A cana ali, olha. E o calcário. O calcário, gente, é para tirar a acidez da terra. O cupim não mexer. Pessoal, o trator está vindo ali já para riscar. Acho que está dando para vocês veem, olha. Está lá na frente lá, olha. Aí está chegando já para riscar para mim colocar o calcário e plantar a cana. Então, vamos lá. 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 Acabar! Acabar Jogar o calcário Realizando o calcário para plantar cana Cana toda no risco Calcário Agora falta jogar na terrinha Graças a Deus terminei agora Finalizando aqui o plantio da cana Isso aqui é o último risco Estou acabando de chegar aqui no final Acabamos de plantar tudo A área Dá mais ou menos meia hectare Esse é o meu calcário Colocamos a cana no risco Cobrimos com terra E estou finalizando aqui agora O pedacinho final aqui Agora vou pedir a Deus para mandar uma chuva Para poder ela germinar Espero que tenha gostado do vídeo aí E até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau 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 Tchau